Saudações em Cristo Jesus, estou de volta com o auxílio bíblico para a Escola Dominical, onde hoje estudaremos a lição de número 11, que tem o tema O Socorro de Deus para Livrar o Seu Povo. Se esses vídeos têm edificado a sua vida, não deixe de dar um like abaixo deste vídeo e divulgue a Palavra de Deus compartilhando através das redes sociais. Se você ainda não se inscreveu no canal que edifica a sua vida, se inscreva e receba toda semana um vídeo especial com a mensagem da Palavra do Senhor. Sejam todos bem-vindos! Pois bem, amados irmãos, a lição de hoje tem como texto bíblico base o livro de Esther, no capítulo 5, dos versículos 1 ao 6. E através desta lição, nós poderemos ver o quanto Deus é fiel em todas as suas promessas. Ele guardou o seu povo, livrando-o da morte. O Senhor colocou Esther no palácio, tornando-a rainha para que intercedesse pelo seu povo. Esther no palácio, exercendo esta função de rainha, nós vamos aprender que nada em nossas vidas acontece por acaso. Todas as coisas, conforme disse Paulo em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Glória a Deus! O povo judeu corria o risco de ser exterminado. Este livro nos mostra muito bem este acontecimento. Se assim fosse, a promessa que Deus fez a Abraão não poderia se cumprir, mas o Senhor é fiel. Se Deus tem promessas em sua vida, creia que Ele a cumprirá, porque o Deus que faz promessa, Ele tem poder para cumprir. Não deixe que os amãs da vida venham impedir a sua trajetória e venha amedrontá-lo. Confie em Deus plenamente, porque Deus é fiel para cumprir a sua preciosa palavra. Muito bem, amados irmãos, o livro de Esther, que contém 10 capítulos e 167 versículos, leva o nome de sua personagem principal, uma judia por nome Radassa, cujo nome significa Murta, Murta, que é uma árvore que vive com as suas folhas verdes e dá uma florzinha miúda, branca, que exala um cheiro agradável, é a Murta. Mas que também, Esther foi nomeada, Radassa foi nomeada por Esther, que significa uma estrela. Um nome provavelmente escolhido com um reconhecimento de sua beleza após ela se tornar rainha. A história pertence, de forma cronológica, ao período entre o retorno de Zorobabel e Esdras, ou seja, entre o sexto e o sétimo capítulo do livro de Esdras. Os estudiosos chegaram à conclusão de que o rei Açoeiro a que se refere este livro é identificado como Xerxes. O escritor foi muito cuidadoso ao datar os seus acontecimentos ao decorrer do livro. O banquete de casamento em que Esther tomou posse como rainha ocorreu no sétimo ano do reinado de Açoeiro, ou seja, por volta do ano 479 a.C. Quatro anos depois da celebração que resultou no divórcio da rainha Bastir, acreditava-se que entre estes acontecimentos, Açoeiro ou Xerxes, ele tenha feito uma mal-sucedida expedição à Grécia. Assim, ele retornou da sua derrota vergonhosa em Salamina, por cerca do ano 480 a.C., e encontrou o consolo nos braços de Esther. Os acontecimentos indicados neste livro variam do terceiro ao décimo segundo ano do reinado de Xerxes, ou do ano 483 ao ano 474 a.C. Uma das coisas que nos chama a atenção neste livro, e que é uma das principais discussões de alguns historiadores, é de que nem a palavra Deus, nem o tetagrama sagrado traduzido como Iavé, são encontrados no livro. Ou seja, não o encontraremos neste livro, nos seus dez capítulos, sequer citando uma vez a palavra Deus. Contudo, no contexto geral, nós vamos ver que a atuação divina no sentido de socorrer o povo judeu é evidente, porque o Senhor Deus levanta Esther como rainha justamente para ela interceder pelo seu povo diante do projeto maligno de Ramã contra os judeus. Uma vez que um projeto foi selado pelo anel do rei e que todos os judeus deveriam ser destruídos, nós vemos a rainha Esther sendo despertada pelo seu primo Mardoqueu, em relação a isso no capítulo 4, versículo 14, despertando ela, dizendo que para este tempo é que Deus, ou é que ela foi posta como rainha para interceder pelo seu povo, o povo judeu. Então, nós vemos, querendo ou não, a providência de Deus reinando, intervindo sobre a vida do seu povo. Como tratamos a princípio, o livro de Esther nos traz uma história magnífica. O livro começa dizendo que o rei Açoeiro, para mostrar o seu poder e a sua grandeza, ele fez uma festa que durou 180 dias, conforme o texto sagrado. A história nos diz que, no último dia do banquete, enquanto o rei estava embriagado, enviou seus camareiros reais para trazer a rainha, a fim de exibir sua beleza aos seus nobres convidados. Certamente, de forma orgulhosa, o rei queria mostrar que a rainha Vasti era uma rainha bela e formosa. Porém, conforme vemos, a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei. E esta recusa lhe trouxe uma consequência gravíssima. A recusa de Vasti em concordar com o pedido do rei deixou o embriagado monarca enfurecido. Ele entregou o destino da rainha nas mãos dos astrólogos da corte que, em tais ocasiões, eram seus conselheiros mais confiáveis. Embora estes conhecessem o temperamento do rei e soubessem que ele provavelmente se arrependeria de sua atitude quando se recuperasse do seu embriagamento, esses homens inteligentes resolveram tirar vantagem da oportunidade para obter a publicação de um decreto que contribuiria com o interesse da disciplina doméstica. Diante do desprezo, diante da indignação, as mulheres da Pérsia e da Média estão falando com orgulho e petulância com todos os oficiais do rei. Vasti não poderia mais entrar na presença do rei Açoeiro. Talvez, irmãos, quando olhamos para o gesto de Davi, de Vasti, nós venhamos a dizer que ela foi desobediente, que ela demonstrou desprezo pelo rei. Ora, talvez aumentemos nossa consideração por Vasti se pensarmos que não havia realmente uma lei ou costume que tornasse inapropriado para as esposas estarem presentes em um banquete com seus maridos. Parece que ela as recusou a obedecer ao pedido do rei por motivos pessoais. Provavelmente percebeu que, por causa de sua escolha, poderia perder a sua posição ou até mesmo a própria vida. Então, foi assim que nós vamos encontrar a rainha Esther, Esther sendo escolhida como rainha para estar junto ao rei Assuera. Pois nós vamos ver que houve um plano sugerido no capítulo 2 do livro de Esther, porque cerca de três ou quatro anos depois da destituição de Vasti, conforme a data que está indicada em Esther capítulo 2 verso 16, estabeleceu-se um plano para a escolha de uma nova rainha. E acredita-se que durante o período intermediário que o rei esteve ocupado com sua campanha grega que foi mal sucedida, neste interim foram escolhidas mulheres capazes para fazer parte do harém do rei, do qual dali ele escolheria uma. Então, entre as várias jovens que foram levadas ao palácio, havia uma judia de nome Hadass ou Esther, como já dizemos ao princípio, e nós sabemos, segundo a Bíblia, que ela foi criada na casa do seu primo mais velho por nome Mardoqueu, um judeu da tribo de Benjamim, cujo pisavô quis, foi um daqueles que foram levados de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor no ano 597 a.C. Cristo. Esta Esther, ela é descrita como uma jovem bela e formosa, que logo alcançou graça aos olhos de todos quantos haviam. Regai, que era o chefe eunuco, a preferiu entre todas as outras jovens sob os seus cuidados e a fez passar para os melhores aposentos da casa das mulheres no reinado de Açoeiro, ou seja, o harem. Por sugestão de Mardoqueu, ela não revelou a sua linhagem ou a sua raça, visto que os judeus não obtinham favores entre os persas. E o fato de ser de origem judaica, se fosse descoberta, poderia impedir que ela fosse escolhida como rainha. Todo dia, Mardoqueu passava em frente ao átrio das mulheres, com certeza, para se informar como passava Esther e o que lhe sucedia. Ao final de um ano inteiro de preparações, nós vamos encontrar que Esther estava entre as candidatas à rainha e foram apresentadas uma por uma ao rei. Na preparação para esta apresentação final, foi-lhes permitido escolher o traje, escolher a maquiagem que deveriam usar. Mas, quando chegou a vez de Esther, ela sabiamente contou com o julgamento do camareiro do rei, Regai. Coisa nenhuma pediu, senão o que disse Regai, diz o texto sagrado. Em todas as questões, Esther sabia que ela não só era experiente, que ele não só era experiente nesses assuntos, como também conhecia muito bem o gosto do rei. Isto nos aponta algo muito importante na personalidade de Esther, que em todas as suas atitudes exercitava o mesmo cuidado e descrição e o mesmo respeito pelo julgamento dos outros. Sendo assim, a apresentação de Esther ao rei resultou em sua escolha imediata como rainha. Olha que maravilha! A Bíblia diz que o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres. Esther capítulo 2 versículo 17. Um grande banquete foi dado em sua homenagem. Para ganhar a afeição do povo para a nova rainha, o rei deu repouso às províncias. Ou seja, uma redução especial nos tributos foi anunciado a todo o reino. Ele fez doações, fez presentes, segundo a generosidade real. Uma judia se tornou rainha do governo mais poderoso daquela época. O rei permanecia na fortaleza em Suzã enquanto ele tinha em seu domínio 127 províncias. Então, através dela, Deus concedeu ao seu povo uma grande libertação dos desígnios malignos de seus inimigos. O caráter disciplinado de Esther pode ser entendido melhor à luz de sua educação, pois mesmo nessa fase ela cumpria o mandato de seu primo Mardoqueu como quando a criava. Diante disso, amados irmãos, nós vamos encontrar a trama de Amã a partir do capítulo 3 do livro de Esther. Vários anos depois da ascensão de Esther ao reinado, este homem por nome Amã, descrito como Agagita, talvez por causa da sua descendência de Agag, o rei Amalequita, conforme 1 Samuel capítulo 15, foi elevada à posição de primeiro ministro do reino. Esta posição lhe trouxe a maior condição entre os príncipes da corte persa e ele se tornou o segundo abaixo do rei em poder. E de acordo com a ordem do monarca, segundo o costume dos governos orientais antigos, as princesas e nobres, assim como povo em geral, todos precisavam se inclinar perante Amã quando ele passasse pelo palácio ou pelas ruas da fortaleza de Susã. Apenas uma pessoa resistia o poderoso Amã, que era exatamente o pai adotivo de Esther, o judeu, não se prostrava e nem o reverenciava, este era Mardoqueu. Esta atitude pode ter sido tomada porque Mardoqueu o reconhecia como um descendente do inimigo do seu povo, os Amalequitas, ou porque considerava esse tipo de reverência uma forma de idolatria, na qual ele, como um judeu leal, não poderia participar. Então, a recusa obstinada deste judeu em se inclinar diante de Ramã, causou tal fúria no coração de Ramã que ele determinou, se fosse possível, não simplesmente liquidar este insolente judeu, mas destruir toda, toda a nação judaica dentro do império persa. diante disso, para obter a cooperação do rei Xerxes, em fazer um decreto contra os judeus, Ramã falou sobre um determinado povo, ele não citou o nome, simplesmente diz que um povo espalhado entre todas as províncias e tal. Eles tinham leis diferentes dos persas e, por isso, não obedeciam as leis do rei. Portanto, seria de seu interesse que fossem destruídos. Amã prometeu pagar ao tesouro real dez mil talentos de prata, se fosse dada a ordem da destruição. O primeiro-ministro provavelmente previu que mais do que esta quantia poderia ser obtida pelo confisco das propriedades daquele povo. Então, ele lançou sortes, o que a Bíblia chama de pu, para determinar o tempo, a data, o dia propício para tal massacre. E caiu exatamente no décimo mês, que é o mês de Adar, cerca de onze meses depois da elaboração daquele plano maligno. O rei entregou de forma confiada todo o plano nas mãos daquele homem, de Ramã. Ele tirou o anel pelo qual o decreto seria autorizado e selado e entregou a Ramã. Essa prata te é dada, disse o rei, ao referir-se ao dinheiro que Ramã prometeu ao tesouro, como também esse povo para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Pronto. Ora, irmãos, é provável que, ao confiar este decreto a Ramã, o rei não tivesse consciência de que se tratasse da nação judaica. E, provavelmente, nem o monarca, nem Ramã soubessem naquela época que Esther fosse uma judia. E as cartas, segundo a Bíblia, se enviaram pela mão dos correios a todas as províncias dos reis que destruíssem, matassem e lançassem a perder a todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, ao treze do décimo mês, que ao mês de Hadar, cerca do mês de março, e que saqueassem o seu disposto. Então, a frase para naquele dia, pode ser lida naquele dia, era de se esperar que ao receber tal ordem, a cidade de Suzã estivesse confusa ou em perplexidade, ou seja, no dia treze do mês de Hadar, haveria aquele massacre sobre ou contra o povo judeu. Então, quando os Correios levaram a mensagem, a notícia, quando o decreto para a destruição dos judeus foi divulgado, amados irmãos, houve grande luto, houve grande consternação entre os judeus por todo o reino da Pérsia. Ora, Mardoqueu, segundo o costume pré-estabelecido entre os antigos judeus, para mostrar grande sofrimento, ele rasgou as suas vestes e se cobriu com um pano de saco e cinza, e saiu pela cidade e clamou com grande e amargo clamor. A existência dos judeus tinham os seus dias contados, não era brincadeira, restava ver se o Deus a quem serviam lhes proveria o escape. Glória a Deus! É então, amados, que nós chegamos no capítulo 5 do livro de Esther. Nós vamos ver a intervenção bem-sucedida neste caso porque neste ponto a ação muda em favor dos judeus. A partir do capítulo 4, nós vamos ver a intervenção de Deus sobre aquele problema. Glória a Deus! A rainha Esther, ela ouviu o lamento de Mardoqueu e enviou um mensageiro com roupas para que ele usasse no lugar de panos de saco e que ocupasse o seu lugar usual dentro do portão do palácio. Mas ele recusou a sua oferta, ele não aceitou a sua oferta, respondeu o seu interrogatório e o motivo do seu lamento e explicou sobre o decreto feito contra os judeus a fim de encorajá-la a intervir em favor deles junto ao rei. Ela respondeu que existia uma lei que impedia a entrada de alguém à presença do rei sem um chamado prévio sobre o risco de perda da própria vida. E ela mesma, em 30 dias, não havia sido convidada a comparecer à presença do rei. Mas Mardoqueu insistiu a encorajando, pois a vida de todos os judeus corria perigo, inclusive a dela por ser judia. Veja o que Mardoqueu diz, não imagines em teu ânimo, está aí no capítulo 4, versículo 13, ou seja, não pense que só tu escaparás entre todos os judeus. Diz, olha, mesmo se você não atuar nesse momento, com certeza socorro e livramento virá de outra parte, ou seja, alívio e libertação chegará para o nosso povo. Aqui nós vemos a atuação de Deus, eles criam no Deus soberano que poderia entrar com a providência. Mas diante disso, Mardoqueu disse, quem sabe, se para tal tempo como este chegasteis a este reino, oh glória a Deus. Ora, amados, em consequência da sua persuasão, em benefício dos judeus, a rainha Esther, ela chegou à conclusão, tá bom, se tiver que perecer, eu pereço. ela dá uma resposta a Mardoqueu, mas ela pediu que os seus amigos jesuassem com ela três dias antes que ela corresse aquele risco. Então, depois de três dias de oração e jejum, Esther, uma mulher leal à sua promessa, ela aparece no pátio interior do palácio, de fronte do aposento do rei de uma forma ousada. E ele estava ali assentado no seu trono real. Nenhum convite havia sido feito a ela e a sua vida estava então nas mãos do rei, do monarca, mas a sua confiança estava em Deus e nós podemos estar certo de que ele não falharia naquele momento crítico. É quando a Bíblia diz, amados, e sucedeu que, vendo o rei e a rainha Esther, ela alcançou graça aos seus olhos e o rei apontou para Esther com o cetro de ouro que tinha na sua mão e Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Aleluia! Glória a Deus! podemos relacionar isso a uma causa natural e argumentar que o rei achou a beleza de Esther irresistível, assim como alguém estava encantado pelo charme de alguma mulher. Mas o mínimo é também verdade que vemos nisso, assim como em todas as experiências do povo que serve e que teme a Deus e que é relatada na sua palavra, as promessas do Senhor serem cumpridas e a sua providência, aleluia, exercitada a favor deles. O rei de imediato abriu o caminho para que Esther fizesse o seu pedido ao assegurar-lhe que lhe seria dado mesmo que fosse até metade do rei, porque então ela demora até duas vezes para tirar vantagem da oportunidade que lhe foi oferecida tão graciosamente. Uma resposta é que considerações, algumas considerações literárias ditaram o adiamento uma devida consideração pelo suspense da narrativa fez com que o autor do romance introduzisse este atraso na ação. Ela disse, olha rei, se for do teu agrado, venha jantar comigo hoje, você e o primeiro-ministro, a mão. Então o pedido imediato de Esther foi apenas que o rei e o primeiro-ministro comparecesse ao banquete que ela prepararia para os dois. Quando o seu convite foi aceito prontamente, estabeleceu-se outra oportunidade para pedir o que desejava. Ela simplesmente repetiu o convite. Glória a Deus. Aleluia. Pode aparecer, pode parecer que nem Ramã, nem o rei suspeitassem, suspeitassem que a rainha Esther tivesse qualquer ligação com os judeus ou que o seu pedido estivesse relacionado ao decreto para a exterminação deles. Que sabedoria da rainha ter concedido o assunto a fim de mantê-lo em suspense e revelá-lo somente na hora certa. Não é de admirar que alguns tenham a opinião de que a história foi manipulada por algum hábil romancista porque parece algo tão perfeito, mas ali estava a mão de Deus. É quando o plano de Amã é descoberto e o plano de Amã sendo descoberto Amã já tinha preparado uma forca para enforcar a Mardoqueu e nesta mesma forca ele foi enforcado juntamente com toda a sua família. Um plano foi descoberto e a vitória de Deus chegou na vida do seu povo, do povo judeu, porque o mesmo rei selou um decreto para que quando chegasse o dia daquela miséria acontecer, daquela mortandade acontecer, cada judeu viesse a lutar, viesse a tomar a sua espada, viesse a batalhar em prol das suas famílias e nós vemos que Deus honrou a vida deles, porque lá no capítulo 10 do livro de Esther nós vamos encontrar o povo glorificando a Deus e Mardoqueu sendo vestido com vestes reais, com vestes de primeiro ministro, de cores branca e azul celeste. Mardoqueu está sendo honrado, honrado para a glória do nome do Senhor e o povo glorificou a Deus porque eles receberam um grande livro. O que aprendemos com esta lição? Lembre-se, Deus salva o seu povo quando nos dispomos a orar, jejuar e agir. O Senhor através de Esther fez com que aquele povo fosse resgatado de um grande perigo. Esther cumpriu a sua missão, então deixe que os propósitos divinos cumpram-se também em sua vida. Que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau